Ah, quando você saiu do Romão você não foi trampar? Não, fui trabalhar, voltei, voltei, mas trabalhava interno, né? Ah, tá. E aí comecei a fazer faculdade, pá, 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 arregaçando. Aí enquanto eu fazia a faculdade, tinha uma mina lá e eu fui procurar o quê? O polícia tem dinheiro pra fazer Mackenzie ou, Castrão? Não, porra nenhuma, que Mackenzie. Eu adoro, zoado, mano, eu achei a faculdade mais barato que tinha na época. Que dava desconto pra polícia ainda, né? Que dava desconto pra polícia ainda, era mais barato que dava desconto pra polícia. Tô ligado, tô ligado. E aí, normal que o público seja mais humilde também. E aí tinha uma mina lá dentro da faculdade que ela falava, é, que aqui é o Creme, que pá, que é o PCC. Aí você nunca contou aqui não, mano. Não, não contei mesmo. Caralho, por que que eu tô aqui, mina da faculdade? Aí eu tô lá sentado e eu sentava lá no fundo da sala, né? Ela não sabia que você era a polícia. Não, eu acho que no primeiro dia, porque no primeiro dia de aula, se apresenta todo mundo. Essa é aquela apresentação. Aí perguntaram, aí tinha lá, pá, dois antigão, antigão, falaram, não, eu sou funcionário público. E eu falei, é polícia. E eu aqui, pá, pá, pá. Aí chegou a minha vez, você faz o que? Eu sou polícia. Aí todo mundo na sala olhou assim, foi até... E a mina deve ter faltado nesse dia. Não, mas ela, eu acho que ela não tava. Não tava, não tava, não tava. Ela não tava. Ela que nem o cara da exército lá. Aí, passou os dias, aí eu tô vendo a mina, pá, que... Pagando de vida. Que é o crime, que o partido, que o PCC, pá. E eu... E eu na minha, né, mano? No veneno, né? No veneno, mano. Vai, tô, tá tirando, cara. É o seguinte, é... Se é o crime, se não é o seguinte, não é pra... Vai ficar enaltecendo aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá na faculdade. E aí a gente... Se ela tá lá no meio do fluxo, lá no baile funk, ela quer enaltecer, né, meu? Se ela já serve, beleza. Agora na faculdade não tinha nada a ver. Aí eu tô lá, tá na sala de aula. Aí um dia... E ela sentava um pouco pra frente mesmo. Já pegou ódio dela, né? Não, já. Com certeza, novinha. Eu no veneno. Aí eu tô lá, tava um outro camarada meu que eu levei pra estudar, que já arrastei também, se formou. Aliás, todos os camaradas meus, acho que foram os oito que eu levei pra estudar. Entrei na mente dos caras, tem que fazer faculdade, pá, pá, pá. Todos os caras formou, menos eu. Eu ia perguntar, e você, mano? Eu já sabia. Quando ele começou a falar isso aí, eu já sabia, né? Ele não foi, fica vendo. Eu não terminei, eu parei no... Semestre. E aí... Aí o camarada lá do lado e tal... Um dia eu dei um estalo nessa mina, ela olhou e ela falou assim... É... Que vocês estão fazendo faculdade? Não, minto. Um dia ela falou... A primeira ideia dela foi assim. Ela falou... É... Que polícia é... É tudo corrupto. Que eu já... Eu mesma já levei dinheiro pra polícia na delegacia. Que eu trabalho no escritório, não sei o que lá. Polícia tudo. Eu falei, eu não. Ah, é tudo corrupto. Aí que é corrupto? Se liga. Eu não. Aí ela... É, meu... O único que não é corrupto é a rota. Ela falou assim ainda no dia. E eu quieto na minha. Não falei nada pra ela. Aí beleza. Aí passou mais uns dias... Que era uma desgraça. Vinha na... Encheu o saco, né, mano? Aí no outro dia ela veio e falou assim... É... Que vocês estão fazendo faculdade, mas no final vocês vão defender bandido. Porque a maioria dos polícias que faz faculdade de direito, depois vira a porta de cadeia e vai lá defender o ladrão. Aí, irmão... Eu falei, eu não. Não vou fazer. Ela não vai. Eu falei, jamais na minha vida eu vou fazer isso aí. Aí ela olhou pra mim e falou assim... É, então por que você tá fazendo faculdade? Aí eu falei assim... Eu tô aqui me especializando e aprimorando meus conhecimentos pra fuder o ladrão. Pra fuder a vida do ladrão. E olhando nos olhos dela assim, mano... E ela teve... Eu sei que depois dessas ideias nossas aí... Nunca mais ela falou na sala que... Era o... Creme, empate... Vagab...